Música Essa guerra que está acontecendo O povo não está entendendo É a mão de Deus Isolaram todos nós em quarentena Sendo vítima de um sistema Foi permissão de Deus Foi Deus quem permitiu acontecer Para mostrar à humanidade Seu poder celestial Não tem rico, não tem pobre Não tem grande nem pequeno Está todo mundo igual O mundo estava tão desempregado Feito um trem desgovernado De um jeito assustador Com tanta crueldade e falsidade Tanta imoralidade Blasfemando do Senhor Foi Deus quem permitiu Não adianta Você querer contestar É só tirar do peito Essa arrogância E dobrar os teus joelhos Diante dele se humilhar Com Deus ninguém se brinca O seu nome ele não deixa escarnecer O que a humanidade semear Com certeza ela mesma vai colher O mundo estava tão desempregado Feito um trem desgovernado De um jeito assustador Com tanta crueldade e falsidade Tanta imoralidade Blasfemando do Senhor Foi Deus quem permitiu Não adianta você querer contestar É só tirar do peito Essa arrogância E dobrar os teus joelhos Diante dele se humilhar Com Deus ninguém se brinca O seu nome ele não deixa escarnecer O que a humanidade semear Com certeza ela mesma vai colher O seu nome ele não deixa escarnecer O seu nome ele não deixa escarnecer O seu nome ele não deixa escarnecer O seu nome ele não deixa escarnecer